Então manos vamos lá vamos tentar uma aqua cadê sabo vai o sabo eu tenho também aqui é um Ice Dragon e ovo de 70 ovo de 60 ovo de 50 eu não tenho de 80 eu não tenho de 90 eu não tenho eu tenho de 40 ou de 30 não tenho de 20 ou de 10 não agrega nada deixa eu ver que é mais é melhor tirar um ovo de 10 outro passe e se aceita mano sério sério mano eu não acredito eu não acredito eu não acredito eu não acredito mano sério que você aceitou cara o que é isso maninho obrigado mano o que é louco agora tem uma o que é isso mano não tô acreditando até agora eu não tô acreditando até agora mano o que é isso o que é isso o que é isso obrigado maninho cê é louco o que é isso gente o que é isso o que é isso a gente não conhecia a gente não conhece nós temos conhecimento todas as famílias chegaram né aqui vocês eu gostei vocês é queria será nós общем nós siamo mais família